Olá, eu me chamo Cesar Filho e hoje eu tô fazendo o oitavo vídeo dessa série de 30 vídeos que eu venho fazendo e mandando um vídeo diariamente pra você aí que assinou o meu canal do YouTube, pra você que curtiu a página Músicos Autênticos ou pra você que se cadastrou no workshop gratuito do programa Acordeonistas Autênticos. Se você quiser aprender um pouco mais sobre acordeão e participar dessa série de três vídeos que eu vou fazer de uma forma mais editada, com na verdade sendo uma aula direta mesmo do acordeão, eu indicarei que você se cadastrasse no link que deve estar, pode estar no próprio vídeo, pode estar acima, na descrição acima, se você estiver no Facebook ou se você estiver no YouTube, pode estar abaixo o link pra você se cadastrar, pra participar do programa Acordeonistas Autênticos na verdade participar dessa parte introdutória do programa completo, que na verdade esse programa é pago mas essa parte introdutória eu sempre libero antes gratuitamente, pra que essa é a terceira vez que eu tô fazendo isso mas pra que você tenha um pouco de noção de como que isso funciona, lá vai ter uma área de comentários vai ter também alguns alunos, você vai ver alguns cases de alguns alunos que já fizeram o programa Acordeonistas Autênticos são alunos dessa plataforma aí, que já tem acesso a essa plataforma e tem acesso a metodologia também com os grupos que eles fazem parte, no caso, tanto do Facebook, eles mesmos fizeram grupo de WhatsApp e eles estão desenvolvendo bastante nisso, acredito eu que esse é um dos bônus que eu coloco que vale mais do que o próprio curso e que consegue, por sinal, trazer mais resultados para os alunos que fazem parte do programa, mas hoje, esse vídeo eu vou destinar para responder uma pergunta que eu recebi no Facebook, em um dos vídeos ali, eu recebi uma dúvida, provavelmente essa dúvida vai ser mais importante para quem não tem nenhum contato com o instrumento ainda, tá? Então, esse, no caso, vai ser o vídeo de hoje. A pergunta foi, qual a diferença entre o Acordeon que eu mostrei nos vídeos, né? No caso, aquele que tem um teclado nesse lado e os botões no outro lado no caso, aqui no teclado e na baixaria seria diferente da gaita de botão ele perguntou qual que é a diferença entre o acordeon e o botão para o acordeon de teclado no lado, né? Então, eu vou fazer esse vídeo mostrando o acordeon mesmo, né? Trazendo o acordeon normal esse que a gente tem divulgado mais, esse que a gente dá mais aulas, que tem mais recursos e vou dar algumas dicas aí, mostrar mais ou menos qual que é a diferença utilizando primeiro esse instrumento talvez em outro vídeo eu mostre utilizando o outro também, eu toco os dois instrumentos na verdade, para quem não sabe, eu aprendi, o primeiro instrumento que eu aprendi foi a gaita de botão aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de gaita de botão ele pode ser chamado de gaita diatônica, de acordeon diatônico, né? No caso, o nome mesmo é o acordeon diatônico lá no nordeste, chama de sanfona pé de bode, né? Não sei exatamente qual que é o fundamento ali de ser gaita de botão, tem até um pouco de fundamento ali, porque gaita a partir de dentro do instrumento ali tem uma mecânica que se assemelha a uma gaita de boca dentro ali do instrumento mas lá no nordeste é um pouco diferente também e é interessante isso aí, até se você for do nordeste, gostaria que você colocasse aí se você sabe disso, se você sabe qual que é a diferença, colocar aí embaixo mas eu vou mostrar na prática qual que é a diferença entre os dois instrumentos, beleza? então, como é que eu vou diferenciar? Primeiro passo, como é que eu posso diferenciar esse instrumento? deixa eu ver, eu vou abrir aqui, até ele ter uma amplificação interna que vai ter alguns fiozinhos aqui, mas que eu acredito que não vai ser tão relevante que eu acho que vai dar para mostrar um pouco tá, aqui essa parte é extremamente semelhante extremamente semelhante essa parte também no caso aqui essas como é que eu vou dizer? essas essas solas aqui elas servem para para vedar, né? e vai liberar o som a partir do momento que eu pressiono aqui e essa parte aqui dentro dentro do instrumento ele tem uma uma peça que é é o princípio é o mesmo de uma gaita de boca, né? por isso que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de gaita na verdade é o fundamento é o mesmo, né? lá dentro também a gaita também funciona a gaita de boca também funciona com com a a vibração de pequenas paletas lá dentro a mesma coisa então tem aqui dentro como que vai acontecer? quando eu toco aqui como eu mostrei antes ali pronto e toquei numa tecla liberou ali aquela sola ali liberou então o ar que é produzido dentro aqui produzido no fole né? com a flexão do fole pra um lado e pro outro abrindo e fechando no caso ele passa por esse por essa abertura e o ar é liberado pra pra passar dentro daquelas pequenas paletinhas paletinhas metálicas que vão vibrar e produzir o som é a mesma coisa no acordeon diatônico ou seja na gaita de botão mas a grande diferença na execução do instrumento agora eu vou mostrar pra vocês deixa eu fechar aqui eu não sei se eu não troquei já as vezes a gente coloca aqui e troca de lugar não, agora deu certinho beleza então tá a diferença crucial é que essa aqui é em escala cromática escala cromática escala cromática é isso aqui ó a escala cromática é quando eu percurro todas as teclas de maneira parelha mas dentro desse teclado porque ela tem todas as notas esse teclado possui todas as notas assim como também tem o acordeon cromático cromático que é de botões mas que possui também essas notas todas que possuem no teclado a diferença é a forma que é colocado no instrumento agora a gaita de botão que é chamada gaita de botão a primeira grande diferença é aqui isso aqui ó o acordeon normal que possui escala cromática você abre e fecha e é o mesmo som porque você tem muitas teclas para você completar aquelas informações aquelas frases que você quer executar na música o acordeon diatônico ele é um instrumento limitado vamos supor o seguinte ó supor que você no caso a maioria dos acordeons dos acordeons diatônicos nos gaitas de botão são afinadas em ré em dó e sol no caso né dó e sol dó e sol há uma diferença que eu posso colocar até passei por cima aqui do do microfone aqui deixa eu colocar ele aqui dá para não ficar ruim o áudio depois mas enfim olha só se eu estou em dó aqui na gaita de na gaita pianada acordeon né pianada fiz harmônica sanfona enfim eu tenho todas as notas então se eu tenho dó eu posso ir para o sol para o ré para o lá para o mi para o sol para o si para o fá para todas as notas que eu quiser não é acordeon diatórico não é como se eu tivesse só essas partes aqui ó se eu tivesse essa escala aqui ó do dó aqui ó é como se eu tivesse só essa escala e essa aqui ó então naquele outro instrumento ele se reduz apenas a essas teclas aqui ó equivalentes nesse acordeon ó um dois três quatro cinco seis sete oito e no caso são duas oitavas viria aqui também ó no caso seriam essas duas aqui e só possuiria no caso só possui no caso do acordeon afinado em dó e sol possui só essa tecla equivalente preta aqui então é um instrumento com recursos mais reduzidos ele serve para tocar músicas mais tradicionais músicas que você quer ter um timbre diferenciados nas músicas que você quer executar assim como também tem músicas que você pega o tom de sol ou então se você tem acordeon afinado em sol e ré você consegue tocar muitas músicas que são cantadas porque a maioria das músicas dentro do padrão de cantar né no caso mais mediano assim das vozes que não são tão agudas nem tão graves assim mais médio no caso nesse instrumento você consegue cantar também aproveitar essa a tonalidade que ele é afinado para cantar também mas ele geralmente ele é utilizado para músicas que são mais tradicionais músicas que você prefere ter um timbre diferenciado naquela música para ter uma coisa a mais uma diferença porque realmente ele tem um ele possui um um som diferente né ele possui um som mais 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 autêntico que é uma gaita de botão então primeira coisa diferente é que quando você abre é um som quando você fecha é outro na gaita de botão aqui você possui todos é todas as notas disponíveis disponíveis para você fazer as músicas que você quiser no acordeon de botão também existe a diferença de que se você está se o acordeon você tem afinado em sol dó e sol você vai ter apenas essas teclas aqui as brancas e essa preta e essa preta em cima e embaixo no caso seria né e se no caso as duas oitavas você teria isso aqui apenas essas que eu percorri agora na no acordeon na sanfona enfim é isso que você tem na na gaita de botão e a maneira de tocar claro você utiliza só esses quatro dedos é possui uma tecla no meio ali que acredito que seja essa aqui ó se você tá com acordeon afinado em sol dó e sol que é esse aqui ó esse aqui que é o de sol você tem acordeon afinado em dó e sol você vai ter essa tecla que abrindo e fechando é a mesma que vai estar bem no meio do acordeon de botão né no caso do acordeon diatônico essa era a diferença esse era o vídeo de hoje espero que você tenha conseguido entender um pouquinho pelo menos a diferença principal que é quando você abre é possui um uma uma nota e quando você fecha outra a segunda dica que que a informação no caso é que esse aqui possui muitas informações a mais por sinal é mais fácil de tocar né aquele outro instrumento ele já um pouco mais difícil até por causa só dessa diferença e abrindo um som fechando é outra maneira de tocar por causa da escala ser diatônica então se você gostou curte se você tá no facebook se você tá no youtube clique em gostei compartilha coloca no comentário abaixo lá a sua dúvida ou se você conseguiu entender se você tiver alguma outra dúvida também é bem válido que você coloque lá e se você quiser participar de um workshop gratuito que vai ser desse tipo de acordeon no caso aqui de teclado que não só a gente chama de gaita piana ou pianada eu vou fazer um workshop gratuito que vai ser de três vídeos que precede que precede eu vou fazer um workshop gratuito que precede o programa codionistas autênticos que é uma metodologia que é paga mas que tem várias vários benefícios de você seguir essa essa metodologia e eu vou mostrar bem como é que ele funciona no workshop gratuito você quiser participar basta clicar no link que está em algum lugar dessa página pode estar acima nos comentários ali no na descrição pode estar acima pode estar nos comentários abaixo na descrição abaixo e também pode estar no próprio vídeo então basta você clicar nesse link e colocar o teu e-mail confirmar você vai receber um e-mail de confirmação lá no teu e-mail para saber que é você mesmo ou se você não escreveu errado teu e-mail clica lá em confirmar o seu cadastro confirme seu cadastro e coloque meu e-mail na sua lista de contatos porque assim você garante que meu e-mail não caia no spam e você não acabe perdendo essas informações por hoje era isso eu te vejo amanhã no próximo vídeo até mais